Boa noite, boa noite a todos. Hoje a gente está matando um pouco da saudade do ambiente aqui e ver o pessoal tocando realmente bateu aquela saudade, né? É uma pena que eu estou olhando o tempo um pouco vazio, vai dizer muito vazio, mas pelo menos a gente está em como estar juntos, né? Mesmo estando distantes. Queria que você fosse pegar na sua Bíblia, seria muito útil se você pudesse pegar um papel, caneta, você pudesse realmente anotar as suas dúvidas para você conversar com o seu discipulador, que você pudesse sublinhar aquilo que lhe chamar a atenção durante a mensagem, você pudesse anotar aquilo que Deus falar com você. É muito útil quando nós procuramos fazer isso, porque isso nos ajuda a lembrar durante a semana aquilo que Deus quer que nós façamos. Então eu queria realmente que você, se você pudesse fazer isso, seria muito útil. Queria também que nós começássemos agora, um momento em que a gente vai ouvir a palavra de Deus, então a gente pudesse se concentrar nisso, nós vamos orar agora pedindo que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos orar também pela família da Shirlene, a gente sabe que eles estão passando um momento muito difícil, que o Senhor possa trazer conforto. Oremos então. Então, Pai querido, louvado seja o Senhor, que mesmo nós sendo pecadores, o Senhor decidiu nos amar. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho para provar esse amor, para morrer no nosso lugar. Louvado seja o Senhor, porque a nossa vida não é restrita aqui. Eu venho te pedir, Pai, nesse momento o Senhor esteja trazendo consolo, conforto para a família da Shirlene. Te peço que eu esteja especialmente com os pais daquele rapaz. Eu sei que é um momento que não tem explicação essa dor, mas também sei que o Senhor pode confortar. E é isso que eu te peço que o Senhor esteja confortando. Peço também que o Senhor esteja conosco aqui. Que o Senhor possa estar me ajudando a trazer a Tua Palavra, ser fiel a Tua Palavra. Que a gente possa transmitir aquilo realmente que Tua Palavra nos diz nesse texto. E que os irmãos possam ser, que o Senhor possa falar com cada um. E eles possam usar essa Palavra para que eles possam crescer como servos do Senhor. E aqueles que não te conhecem, possam ser tocados pelo Teu Espírito. Para que eles se rendam ao Senhor. E que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós estamos, como igreja, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. A gente já está chegando próximo à metade do Evangelho. E nós já vimos, desde o princípio, a caminhada de Jesus. E temos visto, de uns tempos para cá, nas últimas mensagens especialmente, um Jesus mais próximo dos discípulos. Então, Jesus, a gente viu que Ele andou com discípulos na multiplicação. Onde Ele teve mais, os discípulos tiveram uma experiência maior com Ele. A gente teve um intervalo do João Batista, depois de Ele ter enviado os discípulos. E nesse momento, a gente, depois de Ele andar na tempestade, ter outra experiência. Andar sobre as águas. Os discípulos tiveram mais uma experiência com eles. Nesse momento, Ele volta à Galiléia. E nós vamos... Ele vai voltar a ter um contato com os líderes religiosos. Depois de alguns confrontos que nós vimos no capítulo 2, capítulo 3. A gente percebe, na verdade, que eles vão voltar a atacar o Senhor Jesus. Então, eles procuravam analisar tudo aquilo que Jesus fazia. Mas, o que nós vamos aprender hoje, é que, apesar deles imaginarem que eles adoravam o Senhor. A verdadeira adoração, vem de um coração próximo de Deus. É isso que nós vamos aprender hoje. A verdadeira adoração, vem de um coração próximo de Deus. Quem está perto do Senhor, é capaz de adorá-lo. Mas, aquele que está distante, ele perde o foco de Deus. E termina fazendo coisas, pensando que está adorando o Senhor. Mas, na verdade, ele está distante de Deus. Então, a gente vai começar lendo os primeiros cinco versículos. Como a gente vai expor todo o capítulo 7, nós vamos optar em... A gente lê, à medida que a gente for lendo, a gente vai expondo. E explicando. Capítulo 7, versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viam alguns dos seus discípulos. Comerem com as mãos impuras. Isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus, não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Apegando-se, assim, a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarmos e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus. Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento, com as mãos impuras. Bom, a gente percebe aqui, que realmente os fariseus, eles procuravam coisas. Eles procuravam qualquer detalhe para acusar Jesus de alguma coisa. Mas o interessante, primeiro, a reclamação deles aqui, é que os discípulos não lavavam as mãos. Mas, ao contrário do que parece, isso não era uma questão de higiene. Eles não estavam reclamando, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Eles estavam reclamando, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. De acordo com aquilo que foi ensinado pela tradição dos líderes religiosos. O que, que tradição seria essa? Deus deixou, o povo que ele escolheu, lá no Velho Testamento, o povo de Israel, ele deixou a lei. Ele deixou princípios, para serem seguidos. Mas, no intuito, dizê-lo pela lei até, os grandes mestres da lei da época, começaram a tentar trazer aquela lei para a prática. E começaram a criar situações, onde você poderia aplicar a lei, e assim você agradasse ao Senhor. O grande problema, que aquela prática virou muito mais um ritual. Eles faziam aquilo sem pensar se estavam ou não com o coração contrito. Um coração que agradava ao Senhor. E começaram a agir por agir. Para vocês terem uma ideia. Considerar algo impuro para eles, era algo muito sério. Então, por exemplo, o lavar das mãos aqui. E a maneira como eles lavavam, inicialmente eles colocavam a mão em uma posição, para que a água descesse de uma forma. Depois eles invertiam isso. Aquela vasilha tinha que ser colocada só para lavar as mãos. Ela não poderia ser impura, ela não poderia ter sido tocado por alguém impuro. Ela tinha todo um ritual para ser lavado. Por isso que Marcos faz questão de explicar isso. Até porque o evangelho de Marcos foi escrito por uma igreja. A igreja de Roma. Uma igreja que era, tinha bastante pessoas que não tinham a menor ideia disso. Porque era formada por gentios e alguns judeus. Então ele faz questão de explicar os detalhes. Então essas vasilhas tinham todo um ritual. Existem historiadores que dizem que um judeu uma vez foi preso. E colocaram a água para ele, na cela. E como ele tinha usado essa água para lavar as mãos, ele quase morria de sede. Os rituais eram algo muito sério. Por exemplo, a hora de orar. Então chegava a hora de orar. Quando eles iam orar, eles simplesmente paravam o que estavam fazendo e iriam orar. Contam a história que um judeu, na verdade, estava correndo atrás de alguém para matar. E chegou a hora de orar, ele parou. Orou ali rapidinho. E correu. Perseguiu, voltou a perseguir a pessoa para matar. Então as práticas religiosas, na verdade, elas eram algo que era mais forte. Passou a ser mais forte do que a própria palavra de Deus. Então a reclamação deles aqui, nada tem a ver com a lei de Deus. Com a lei que Deus deixou através de Moisés. Não tinha a ver com higiene, mas com práticas cerimoniais. Os discípulos eram acusados de não viveram de acordo com a tradição dos líderes religiosos. É por isso que o texto diz isso. Eles falam que eles não estão seguindo, não é a lei. É a tradição dos líderes religiosos. A aparência de piedade dos líderes religiosos, pareciam ter muito mais valor do que o próprio coração. Era muito mais importante. Mas aí, a acusação feita, Jesus na verdade foi responder essa acusação. O que foi que ele disse? A partir do versículo 6 até o 13, nós vamos ler agora. Ele respondeu. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus. A fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é corbã. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobregariam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. interessante, é porque Jesus começa a desvendar o coração dos fariseus. Aquela aparência de piedade, aquela aparência de quem faz tudo direitinho, que é santo, que é perfeito, começou a ser dissolvida. E Jesus, ele era duro. Ele não tinha palavras. Eu sei que a gente conhece um Jesus amoroso. Mas o Jesus, quando ele precisava, ele era direto. E era duro. Olha, quando ele diz, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Imagina que a resposta de Jesus começou chamando eles de hipócritas. Vamos deixar claro, a palavra hipócrates vem do grego, e na época, ela significava aquelas pessoas que encenavam. Pessoas que, sabe, não sei se vocês já viram alguém que tem uma máscara, aí coloca a máscara de um palhaço chorando, e por trás da máscara ele pode estar rindo. Então, a ideia é de alguém que faz, ou parece uma coisa, mas por dentro é outra. E o texto de Isaías, que Isaías estava acusando eles do mesmo pecado na época. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes a gente fala e faz isso. A gente diz, Senhor me renda teus pés. Nós acabamos de cantar isso. Senhor me renda os teus pés. Mas parece que muitas vezes o fato de eu ir à igreja, o fato de eu estar assistindo um culto, de assistir as lives é suficiente. A pergunta que eu preciso fazer todas essas vezes, o que é que a palavra de Deus está me falando? O que é que eu preciso ser transformado pelo Senhor? Se render ao Senhor, quer dizer, fazer a vontade dele independente da minha. Aceitar a vontade dele independente da minha. Jesus disse que eles não faziam isso. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Como eu já expliquei para vocês, existiam regras que eram passadas pelos mestres da lei. E naquele tempo, os judeus acostumaram a seguir aquelas regras. Eles lembravam muito mais das regras do que da própria palavra de Deus. E isso Jesus diz, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira, uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus. E eles foram lá, digamos que a facada foi bem, bem profunda para os fariseus. Porque Jesus, o que é que ele colocou para os líderes religiosos ali? Uma situação prática. Eles, nessas regras que eles ensinavam, eles diziam o seguinte, se alguém chegasse e dissesse, os meus bens são corbã, ele não precisaria mais cuidar dos pais. Naquela época, Deus na sua lei, ele deixou muito claro, honra teu pai e tua mãe. O dever dos filhos era cuidar dos pais, o dever dos filhos era, inclusive se houvesse necessidade de sustentar os pais na velhice. Não havia previdência social em Israel. E eram os filhos que cuidavam dos pais. Algo que precisa ser feito até hoje. Cabe aos filhos cuidar dos pais. Mas o que eles diziam nessa, nesse ensino humano, era que se eu declarasse os meus bens corbã, ou seja, dedicado ao Senhor, eu não precisaria ajudar meus pais, porque os meus bens ficariam à disposição da igreja. Digamos, dos líderes religiosos de Israel. Eu poderia até usufruir deles, mas eu não poderia gastar, fazer nada com eles, com os meus pais. Por isso que Jesus disse que eles estão anulando o mandamento, de honrar pai e mãe. Eles encontram maneiras de fazer isso. Jesus já tinha confrontado algo parecido em relação ao sábado com eles. Se não era lícito curar, ou se era lícito, aliás, se era ilícito curar, ou era ilícito não curar. Jesus já tinha colocado isso, eu acho que Josué já nos expôs esse texto anteriormente. Então, era algo que Jesus sempre colocava, expunha o coração que estava por dentro do coração deles, das intenções dele. Então, nessa, ficou claro aqui, que Jesus colocou para ele exatamente que as intenções de você fazer rituais, de nada servem. Se meu coração está longe de Deus, aquilo ali só vai agradar a homens. Só vou parecer alguém que eu não sou. eu vou parecer alguém piedoso, sem ser. Jesus demonstra que, apesar de parecerem piedosos, o coração dos fariseus, estava bem distante de Deus. em resumo, a aparente piedade, na verdade, escondia um coração egoísta, e avareto. Anularam a palavra de Deus, em prol dos ensinos humanos. Mas Jesus, ele estava ali, além dos líderes religiosos, ele também tinha uma multidão com ele, e tinha os discípulos. Então, a partir daí, o versículo 14, ele chamou novamente a multidão, para junto de si, e disse, ouçam-me todos, e entendam isso, não há nada fora do homem, que nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem, é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão, e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação, da parábola. Se a gente for para Mateus 15, a gente vai ver que, antes dos discípulos chegarem, a pedir a explicação da parábola, porque eles não estavam entendendo, a gente tem que lembrar, que os discípulos eram judeus. Então, eles foram ensinados, ensinados, por aquela mesma lei humana. Eles sabiam aquilo ali, Jesus estava na verdade, discipulando os discípulos, a ter um entendimento real, do que Deus queria deles. E eles não compreendiam, muitas vezes, quando Jesus falava. E quando você vai em Mateus 15, os discípulos, antes de pedirem para Jesus explicar, eles dizem a Jesus, os fariseus não gostaram, ficaram irritados, com o que o Senhor falou. A resposta de Jesus, não foi muito boa, para os fariseus. Cegos que guiam cegos. Deus iria arrancar, arrancar, do meio deles, aqueles que não pertencem a Ele. mas eu só queria deixar claro, que ao ser confrontado, com a verdade, como a gente pode ver, no texto paralelo de Mateus, os discípulos, os discípulos disseram, que os fariseus, ficaram irritados com Jesus. Como se fosse, alguma novidade, né? Porque, quando eu expus o texto, da blasfêmia do Espírito Santo, eles já planejavam matar Jesus ali. Eles já estavam irritados, com Jesus há um bom tempo. Mas continuando, Jesus, Ele pede, Ele pede explicação, e no versículo seguinte, versículo 18, Jesus diz, será que vocês também, não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebe, que nada que entre no homem, pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois iluminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro, todos os alimentos. Jesus criou um problema, para os judeus. Continuou, o que sai do homem, é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens, vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males, eles vêm de dentro, e formam, e tornam o homem impuro. Se você perceber, Jesus não deixou nada de fora aqui, nada de fora, maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cubiças, maldades, engano, calúnia, inveja, devassidão, arrogância, e sensatez, nada ficou de fora, nada ficou de fora, e essa afirmação de Jesus, deixava um problema, para os fariseus, porque, se a gente for ver, havia alimentos impuros, para os fariseus, os fariseus, quando iam em um local, onde havia, haviam gentios, eles se, e se tocassem neles, eles precisavam ter um ritual, para se purificar, até os objetos, poderiam se tornar impuros, e eles precisavam de ritual, para purificá-los, isso, era revolucionário, para os judeus, mudava, todo, um arcabouço de ensino, do Velho Testamento, onde eles achavam, que manter a pureza por fora, agradava o Senhor, mas Jesus mostra que não, tira todo o foco, sabe, os judeus, eles imaginavam, que, as práticas cerimoniais, deixariam eles puros, fariam, eles estariam agradando a Deus, fazendo aquilo, e, apesar de todo o alerta, que eles tinham tido, especialmente de Isaías, e até outros profetas também, a Oséias, Jeremias, enfim, eles, eles não conseguiam entender, que Deus se agrada muito mais, de um coração contrito, de alguém que é fiel a Ele, do que de sacrifícios, do que de coisas, que você faz, a gente vai tentar explicar isso, tem um slidezinho aí, do coração, e assim, os fariseus acreditavam, que as coisas externas, poderiam, contaminar o homem, afastá-los da presença de Deus, então eles acreditavam, que aquilo que entrava, ou seja, o que estava fora, que era impuro, e tocava neles, deixavam eles impuros, apesar de todos os alertas, que Deus fez no Velho Testamento, eles continuavam crendo nisso, e o que é que nós temos a ver com isso? A questão é que hoje em dia, muitos acreditam, que as circunstâncias, justificam os nossos pecados, são elas que nos fazem pecar, e nos afastar de Deus, muitos acreditam, que quando eu me iro, com minha esposa, foi ela que fez isso comigo, outros acreditam, que quando eu estou, numa situação de pandemia, estou em casa, eu tenho o direito, de me gritar com meus filhos, de brigar com minha família, de me estressar com alguém, quando eu saio no trânsito, afinal de contas, eu estou num momento difícil, eu tenho esse direito, parece que essas coisas, entram dentro de mim, e me contaminam, não é isso que Jesus está ensinando, o que Jesus está dizendo aqui, é algo muito sério, porque Ele está mostrando, como na figura, que a gente acabou de ver, que apesar de muitos acreditarem, que as circunstâncias, nos contaminam, elas só mostram, elas só mostram, quem nós somos, o que Jesus ensina, está exatamente, no próximo slide, Jesus explica, que o nosso coração, ele é, pecaminoso, por conta do pecado, o nosso coração, o coração aqui gente, é nosso centro de decisão, é onde você toma as suas decisões, então o nosso coração, é enganoso, Jeremias 17,9 fala isso, o Velho Testamento fala isso, e Jesus tenta, eu abrir os olhos deles aqui, mostrando isso, então Ele explica, que é do coração, do pecador do homem, que saia as impurezas, que o contamina, e o afasta de Deus, as circunstâncias, ou as outras pessoas, elas simplesmente, são instrumentos de Deus, instrumentos de Deus, para mostrar o que tem dentro do coração, a ideia é que, quando você se irritar, em vez de você acusar o outro, ou você perguntar, peraí, porquê que eu estou irritado? Será que, realmente, eu tenho direito, bíblicamente falando, de julgar e condenar alguém? Ou quando, quando Deus, aliás, quando Paulo escreve, a sua carta aos romanos, e dizem lá no capítulo 12, 19, dizem, olha, a vingança, a tua prática de justiça, larga disso, em vez de tu querer aplicar, a tua justiça no outro, deixe Deus se vingar, e aplicar a dele, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, abençoe aqueles, que te amaldiçoam, o que, o que Jesus está querendo dizer, que tem um Deus que julga? Então, eu preciso analisar, o meu coração, e saber exatamente, porquê que eu estou fazendo isso? Sabe, quando você justifica, o adultério, porque o seu cônjuge, te obrigou a fazer isso? Sabe, quando você justifica, a desobediência aos seus pais, porque você entende, que seu pai, é injusto com você? A desobediência, civil, a desobediência à lei, porque você acha a lei injusta? O problema, é que você está pensando em você, e a adoração a Deus, ela parte do pressuposto, em que eu anulo a minha vontade, e adoro a Deus, fazendo a vontade dele, quando eu faço isso, penso em mim, os meus lábios podem falar, podem querer adorar a Deus, mas o meu coração, está longe dele, agora quando eu olho, para essas questões, e percebo, que meu coração, parece ser tratado, e vou para a palavra do Senhor, e escuto o que Ele está me dizendo, em sua palavra, busco ajuda, e tento tratar o meu coração, aí sim, eu estou anulando a minha vontade, escolhendo adorar a Deus, estou caminhando junto com Deus, estou adorando a Deus, estou próximo a Deus, porque o que sai de mim, é que me contamina, e contamina inclusive os outros, no sentido de, eu posso fazer os outros sofrerem, por conta do meu pecado, é claro que eles vão decidir o que fazer, é claro que eles também, podem pagar o mal com o bem, mas eles também, se olharem só para mim, eles vão cometer o mesmo pecado que eu, eu pecar contra alguém, não dar o direito dele, usar o meu pecado, para justificar o pecado dele, mas o que é certo, é que o que está dentro de mim, é o que me contamina, por isso que quando as circunstâncias, revelarem o conteúdo do meu coração, eu preciso decidir, adorar a Deus, anular a minha vontade, e adorar a Deus, Jesus explicou isso para os discípulos, Ele explicou para a multidão, e explicou para os discípulos, mas lembrem-se, os discípulos não estavam entendendo aquilo, eles eram judeus, então apesar de todas as experiências, que eles já tiveram, eles ainda tinham dúvidas, e é interessante, que Jesus, há uns capítulos atrás, tentou levá-los para descansar, a gente lembra da primeira multiplicação dos pães, o objetivo era sair com os discípulos para descansar, quando chegou lá tinha um monte de gente, saíram de lá, foram para outro canto, tinha um monte de gente, e aqui tinha uma multidão com Ele, então daqui, Ele resolveu sair, e Ele foi, para Tiro, na direção de Tiro e Sidon, tem um mapa aí, que eu acho que vai ser colocado para vocês agora, então Ele saiu, Ele foi subindo na direção norte, e foi direto para Tiro e Sidon, mas Ele parou primeiro em Tiro, então eu queria convidar vocês, a caminhar com a gente a partir de agora, nessas duas narrativas que nós vamos ver, primeiro nós vamos andar com Jesus até Tiro, depois a gente vai passar por Sidon, e vai descer até a região de Decápolis, a região de Decápolis, Decápolis não era uma cidade, mas era um conjunto de dez cidades, e entre elas estava a cidade de Gadara, onde Jesus expulsou uma legião de demônios de um gadareno, e a gente vai, no capítulo 5 nós vimos isso, então mas primeiramente a gente vai subir até Tiro, e lá em Tiro a gente vai caminhar com Jesus, mas eu queria que você caminhasse agora, pensando que você fazia parte dos discípulos de Jesus, imagina que você vai estar andando com Jesus, como se você fosse um discípulo dEle, para a gente poder entender o que Jesus queria ensinar, nesse momento, então vamos passar, a primeira narrativa, na primeira narrativa, o que a gente vai perceber, é que Jesus olha além das aparências, e a sua palavra, revela o conteúdo do coração, Jesus olha além das aparências, e a sua palavra, revela o conteúdo do coração. Bom, a partir do versículo 24, Jesus saiu daquele lugar, e foi para os arredores de Tiro, disse Dom, entrou numa casa, e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés, a mulher era grega, ser o fenício de origem, e rogava a Jesus, que expulsasse de sua fila o demônio. Se a gente for também, na narrativa de Mateus, a gente vai ver, o que os discípulos estavam vendo, ali junto de Jesus, a gente vai ver essa mulher, porque Mateus, ele detalha um pouco mais a história, e a gente vai ver essa mulher, gritando por Jesus, e os discípulos, como Jesus não respondeu logo, os discípulos chegam para ele e dizem, olha, deixa essa mulher de lado, deixa ela de lado, ela está só nos seguindo gritando, preste atenção, judeus, os discípulos eram judeus, e eles foram ensinados, desde pequenininho, que a mulher não tem valor, eles foram ensinados, desde pequenininho, que o povo gentil, e a região de tiro e sidon, era a região gentílica, uma região que não havia os judeus, eles eram imundos, eram um povo que não merecia, inclusive, eles eram conhecidos pelos judeus, como cães, como cães, e eles olharam e viram aquela mulher, gentílica, o que é que ele diz? Desconsidera Jesus, desconsidera, e continuando, olha o que Jesus fez, ele lhe disse, para a mulher, deixe que primeiro os filhos, como até se fartar, pois não é correto, tirar o pão dos filhos, e lançar os cachorrinhos, ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças, então ele lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, ela foi para casa, e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio, já o tinha deixado, gente, algumas coisas precisam ser ressaltadas, nesse texto, primeiro, o poder de Jesus, o poder de Jesus, semana passada, a gente viu o pastor Dário falando, quando ele andou sobre as águas, e é impressionante, um homem andar sobre as águas, então isso é algo divino, mas o que me impressionou, na passagem passada, foi Jesus entrar no barco, e não dizer uma palavra sequer, e simplesmente o vento cessou, o poder dele era tão grande, que nem sequer precisava abrir a boca para o vento parar, da mesma forma, ele não precisou nem chegar perto, ele nem foi olhar a filha, ele sabia quem era a filha, e simplesmente o demônio saiu, e ele saiu, é por isso, que não dá para você imaginar, que Jesus, estava fazendo, esse questionamento, essa resposta, a mulher sirofenícia, sem saber o que estava fazendo, como se ele fosse surpreendido por ela, nós estamos falando do Deus filho, ele sabe de todas as coisas, e é interessante, que a resposta de Jesus para ela, não foi muito diferente, da pergunta que ele fez, da mulher do fluxo de sangue, o pastor José, inclusive quando a gente estava conversando com os pastores, ele lembrou disso, ele simplesmente olhou, e perguntou, quem tocou em mim, para uma mulher, que já era discriminada, e sangrava há 12 anos, gente, ela era impura, pela lei judaica, ninguém podia tocá-la, ela tinha que ficar isolada, e ela teve que se aparecer ali, mostrar quem ela era, para ela foi muito difícil, mas entre o medo, e a fidelidade, e adorar a Deus, ela escolheu adorar a Deus, e agora, Jesus olha para essa mulher, sua filha finícia, que está a seus pés, e ele diz, deixe que primeiro os filhos, como até se fartar, quem são os filhos? Os filhos, são o povo, que Deus escolheu, o povo de Israel, Jesus veio primeiro, para esse povo, ele foi rejeitado, pelos seus? Foi, mas ele veio primeiro, para eles, é isso que ele está dizendo, deixem primeiro, os filhos, como até se fartar, a verdade, é que Jesus veio primeiro, para eles, e o que vem a seguir, ele diz, pois não é correto, tirar o pão dos filhos, e lhe lançá-lo, aos cachorrinhos, tudo bem, que Jesus usou, uma palavra aqui, que no grego, é um diminutivo, é filhote de cachorro, porque na verdade, os gregos, ou os gentios, eram conhecidos, pelos judeus, como cães, tudo bem, que Jesus não usou, a palavra cães, ele usou a palavra, digamos, mais amena, mas ele continuou, usando a palavra, cachorrinhos, ou seja, a palavra, que ele colocou, para aquela mulher, foi muito forte, muito forte, ela poderia ter ficado, indignada, quem é você, para me chamar assim, de cachorrinho, quem é você, para dizer isso, a questão, é que aquela mulher, sabia que os judeus, conheciam os outros, povos como cães, e ela sabia, que Jesus tinha vindo, apesar de ser grega, ela sabia, ou se não sabia, foi informada, por Jesus, que falava a verdade, que a verdade, era que, ele veio primeiro, para os judeus, aquela mulher, sabia, quem eram os judeus, sabia, quem era Jesus, e sabia, quem ela era, é por isso, que a resposta dela, apesar de, ela ter sido confrontada, com a verdade dura, porque, mesmo que Jesus, tenha usado, uma palavra mais amena, para cães, mas ele usou, a palavra dura, mas ela sabia, que os outros povos, eram conhecidos, por isso, e ela usou, a própria resposta, de Jesus, e usando, a resposta de Jesus, ela diz, olha, até os cachorrinhos, comem das migalhas, e caia dos filhos, e naquele momento, convenhamos, os filhos, estavam desperdiçando comida, porque eles estavam, rejeitando Jesus, e se nós, formos novamente, lá para Mateus, a gente percebe, que Jesus, exaltou, a resposta dela, e aqui, ele também diz, por sua resposta, a sua filha, o demônio, já saiu dela, eu queria, que a gente, explicasse isso, no slide, que tem a seguir, mais uma vez, do coração, eu coloquei, dois corações ali, onde um, representa os líderes, religiosos, e o outro, representa a mulher, a serofenícia, Jesus, confrontou, os líderes, religiosos, com a verdade, mostrou, para eles, que as leis, humanas, que eles tinham, anulavam a palavra de Deus, mostrou, para eles, que eles, estavam errando, que eles, estavam fazendo, algo que desagradava a Deus, e ao ser confrontados, com a verdade, o que é que tinha, o que é que saiu, do coração deles, arrogância, maus pensamentos, engano, calúnia, eles caluniavam Jesus, maldades, eles planejavam, matar Jesus, a mulher, sirofenícia, também, foi confrontada, com a verdade, também, por Jesus, mas, o coração dela, saiu, humildade, fé genuína, dependência, de Deus, e adoração, com o coração, perto de Deus, é mais fácil, fazer a vontade de Deus, e adorar, o que é que nós podemos, aprender com isso, o que é que os discípulos, e nós, podem aprender com isso, quando nós temos provações, a gente pode, reagir com, rebeldia, com arrogância, a gente pode reagir, com maus pensamentos, com engano, a gente pode reagir, com impureza sexual, a gente pode reagir, com adultério, a gente pode reagir, se a gente olhar, para a lista, que Jesus fez, tem várias maneiras, negativas, que você pode reagir, ou você pode reagir, com fé, humildade, adorar a Deus, e perguntar, o que é que Deus, espera de mim? Os discípulos, e nós aprendemos, a olhar, além das aparências, os discípulos, olhavam, para aquela mulher, e não imaginavam, que poderia haver, fé, saindo daquele coração, provações, revelam o coração, na adoração, a vontade de Deus, é colocada, acima da nossa vontade, independente, de qualquer coisa, aquela mulher, escolheu, adorar a Deus, humildade, e adoração, ela queria, a cura da filha, mas ela foi humilde, o suficiente, para reconhecer, quem era Jesus, Deus espera, de nós, uma resposta, que agrade a Ele, ela espera, uma resposta, bíblica, mas depois daí, Jesus, saiu, com os discípulos, e Ele vai descer, até Decápolis, se você puder, botar o mapa novamente, viu Edgar, vou colocar o mapa novamente, gente, Jesus estava em tiro, Ele subiu, foi até Sidon, mas Ele ia para Decápolis, que é lá embaixo, porquê, que Ele fez isso, bom, uma das explicações, seria porque Ele queria, passar mais tempo, com os discípulos, Jesus estava, há cerca de um ano, da sua crucificação, e Ele sabia, que precisava, gastar mais tempo, com os discípulos, ensinar mais os discípulos, andar mais com eles, alguns dizem, que essa viagem, demorou quase oito meses, mas, eu não posso afirmar isso, eu posso afirmar, que Ele escolheu, o caminho mais longo, para chegar até Decápolis, chegar em Decápolis, é isso que a gente vai ver, a última narrativa de hoje, nós vamos ver, que um coração incrédulo, rejeita, mas o que crê, reconhece, e adora, ao Deus Filho, um coração incrédulo, rejeita, mas o que crê, reconhece, e adora, ao Deus Filho, e o versículo 31, começa assim, a seguir Jesus, saiu das arredores de tiro, e atravessou Sidon, até o mar da Galiléia, e a região de Decápolis, ali, algumas pessoas, lhe trouxeram um homem, que era surdo, e mal podia falar, suplicando, que lhe impusesse as mãos, depois de levá-lo a parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos, nos ouvidos dele, em seguida, cuspiu, e tocou na língua do homem, então, voltou os olhos, para os céus, e com um profundo suspiro, disse-lhes, é fatá, que significa, abra-se, com isso, os ouvidos do homem, se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar, corretamente, Jesus ordenou-lhes, que não contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam, o povo, ficava, simplesmente, maravilhado, e dizia, ele faz tudo, muito bom, muito bem, faz até o surdo ouvir, e o mudo falar, se a gente voltar, para o capítulo 5, nós vamos ver, Jesus chegando a essa mesma região, e nós vamos ver, Jesus, expulsando, uma legião de demônios, dos gadarenos, de um gadareno, mas depois daí, a gente vai ver, ele chegar para o gadareno, e ao contrário do que ele fazia, até ali, ele diz assim, olha, fica, e fala para todo mundo, o que você, experimentou comigo, o que você viu, e ouviu, e assim, a gente percebe, que o gadareno, fez o papel dele, a multidão, recebeu Jesus, mas, naquele mesmo momento, quando, o povo chegou, e viu que Jesus, tinha expulsado os demônios, do gadareno, a resposta deles, para o papai Jesus, foi, saia daqui, saia daqui, por favor, saia daqui, não queremos você aqui, mas agora, quando a gente, Jesus chega, lá, o que é que espera ele? Uma multidão, e essa multidão, traz um, surdo mudo, até Jesus, e Jesus, assim como ele fez, em outras vezes, quando ele curou, por exemplo, a filha de Jairo, que ele foi a casa dele, quando ele, 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 teve compaixão, da multidão, ensinou, quando, ele curou, outras vezes, a compaixão, de Jesus, transbordava, então, ele chama, aquele surdo, mudo, de lado, e ele, começa, a curá-lo, de uma maneira diferente, a gente percebe, porque quando, quando, a multidão, chegou para Jesus, já dizia, coloca as mãos aí, né, eu acho que eles imaginaram, que Jesus fez algo parecido, em algum local, de repente, para curar, tem que colocar as mãos, sobre ele, ele vai ficar curado, Jesus conhece muito, o coração do homem, por isso que ele, não curava de um jeito só, porque se não, se ele tivesse curado, só colocando as mãos, a gente ia ter hoje, na TV assim, venha cá, que eu vou colocar as mãos, sobre você, ser humano é difícil, ele é muito mais preocupado, com os milagres, do que com aquele, que faz o milagre, ele é muito mais preocupado, com as coisas criadas, do que com o criador, Jesus ele, parece que, faz questão aqui, de mostrar algo contrário, chama ele a parte, começa a mexer nos ouvidos, toca a sua língua, e ele é curado, mas é interessante, que ele levanta as mãos, aos céus, e diz, é fatá em aramaico, uma língua, que não era muito comum, naquela região, mas era comum, para Jesus, mas, o que chama a atenção, é que ele cura, e ao contrário, do que estava acontecendo, com os líderes religiosos, que apesar de todos, os milagres, Jesus curou, eles iam lá, mas você curou um sábado, apesar de todos, os milagres, de todos os ensinos, eles, continuavam, rejeitando Jesus, Jesus, quando Jesus curava, ele diz, você diz que ele, você perdoa pecado, só Deus pode perdoar, ele é Deus, ele pode perdoar, era isso que ele estava dizendo, então aqui, mais uma vez, ele cura, e lá em Isaías, Isaías capítulo 29, versículo 18, há uma profecia, que quando o Messias viesse, os surdos iriam falar, no caso, os mudos iriam falar, os surdos iriam, desculpa, os surdos iriam ouvir, perdoe, os surdos iriam ouvir, e Jesus estava fazendo isso, porque, o Deus filho, mostra quem ele é, mas o que impressiona, é a resposta da multidão, no versículo 37, que é o versículo, da semana das crianças, o povo ficava, simplesmente, maravilhado, e dizia, ele faz tudo, muito bem, mas o que é que, isso quer dizer, se você abrir, Gênesis capítulo 1, você vai ver, um Deus, que criou, o mundo, dia a dia, e ao final, de cada dia, ele dizia, e tudo, foi, ou é muito bom, eles estavam, repetindo com Jesus, aquilo que Deus fez, quando criou o mundo, eles estavam reconhecendo aqui, quem é Jesus, lembre-se, essa carta, foi escrita, para os romanos, os romanos, não conseguiam entender, como é que um Deus, um rei, aliás, poderia ter sido, rejeitado pelos seus, e sido, morto, de uma maneira, vergonhosa, o que Marcos, está mostrando, que aquele, homem rei, na verdade, era um Deus, e era um Deus, que se importava, com os seus, e se importava, inclusive, com os romanos, com os gentios, e cuidava, curava, e principalmente, nós vamos ver, durante, até o final do livro, se sacrificava, pelos seus filhos, se sacrificava, pelos seus, inclusive, os gentios, isso é Jesus, o Deus filho, e ele estava, sendo reconhecido, como Deus filho, aqui, vamos explicar isso, também, com a figurinha, um slidezinho, aí, eu acho que vai ser, bem útil, Jesus, Jesus foi, eu queria, que vocês colocassem, o último slide, que fala, dos coraçõezinhos, aí, tem mais um aí, por favor, Edgar, coloque para o pessoal, para eles entenderem, a minha explicação, obrigado, Jesus, ele confrontou, os fariseus, ou se encontrou, com os fariseus, algumas vezes, já em Marcos, capítulo 2, mais de uma vez, no capítulo 3, e agora, no capítulo 7, em todas as vezes, que Jesus se encontrou, com os fariseus, ele foi rejeitado, apesar dos milagres, apesar do ensino, ele foi rejeitado, Jesus se encontrou, com os gadarenos, duas vezes, na primeira vez, em Marcos 5, ele foi rejeitado, na segunda vez, na segunda vez, eles se renderam ao Senhor Jesus, sabe, a incredulidade, nasceu, se criou, e ficou estabelecida, no coração, dos fariseus, mas aquela incredulidade, primeira, que estava no coração, dos gadarenos, foi transformada, em fé, e eles se renderam, ao Senhor Jesus, e eles reconheceram, quem ele era, sabe o que é que os discípulos, lembra que a gente está, caminhando com os discípulos, sabe o que é que nós, os discípulos, podemos entender, nisso aí, que não devemos, desistir, porque alguém, rejeitou a palavra, quando pregamos, a primeira vez, a gente deve estar, disponível, sempre disponível, e sempre que puder, falar da palavra de Deus, Deus, pode levar, um coração, que rejeitou, a sua palavra, a ter fé, Deus, pode levar, alguém que o rejeitou, a ter fé, mas ele também, pode rejeitar, definitivamente, alguém, que não teve fé, que foi o que aconteceu, com os fariseus, o que quer dizer, o que é que isso, serve para mim, para você, quando Deus falar com você, não, perca a oportunidade, faça como os gadarenos, se algum dia, você rejeitou o Senhor Jesus, hoje é o dia, de você clamar, por fé, você reconhecê-lo, como Senhor, como Deus, filho, se render a Ele, e é isso, que eu estou convidando você, Jesus tem falado, com você, há vários dias, Jesus tem, mostrado, que você é um pecador, que você precisa dEle, que como a mulher, se irou ao início, você não consegue resolver, todas as coisas sozinhos, mas como ela, você não é digna dEle, que assim como os gadarenos, você o rejeitou, você não creu, mas hoje, Ele está falando com você, e você crê, renda seu Senhor, se você quiser fazer isso, eu vou convidar, para que você, faça uma oração, comigo agora, e eu queria que você, depois, entrasse em contato, com o telefone, está aí, no chat, na nossa igreja, que a gente vai poder, lhe ajudar, cuidar disso, depois a gente vai concluir, no final, sobre o que nós aprendemos hoje, mas eu queria, nesse momento, orar, se você estiver, tomando a decisão, com o Senhor Jesus, agora, eu queria que você, orasse comigo, Pai querido, nesse momento, eu reconheço, diante do Senhor, que senti, eu não sou nada, reconheço, Pai, que é o Senhor, que faz algo de bom em mim, por isso, eu faço coisas boas, reconheço, que através da Tua Palavra, o Senhor tem me transformado, por isso, eu agradeço ao Senhor, e quero entregar a minha vida, ao Senhor, para que o Senhor, faça dela o que lhe aprovê, e que a partir de hoje, e de sempre, a cada dia, eu posso te servir, e ser teu escravo, para que o Senhor, faça de mim, aquilo que te desejar, em nome de Jesus, Amém. Então, hoje, eu poderia, a gente vai concluir, com três coisas, primeira coisa, para adorar a Deus, verdadeiramente, preciso estar próximo, dEle, isso quer dizer, que eu não posso perder, as oportunidades, para me aproximar de Deus, para aprender a Sua Palavra, eu preciso sentar, estudar a Palavra, assistir as lives, trabalhar determinadas áreas, da minha vida, entrar em contato, com o meu discipulador, pedir a Ele, para me acompanhar, eu preciso, ficar mais próximo de Deus, eu preciso, estar junto dEle, com a Palavra dEle, segunda coisa, na hora da aprovação, e você pode estar passando, por aprovação agora, imagina nessa situação, preciso aceitar, a confrontação, da Palavra de Deus, quando você está passando, por aprovação, você vai ser confrontado, pela Palavra, a pergunta que você tem, que fazer é, o que é que Deus, quer de mim? A mulher, serofenícia, se render ao Senhor, e a tribulação, da vida dela, Deus cuidou, os fariseus, nunca se renderam, e eles, sofreram as consequências disso, terceira coisa, não posso perder, a oportunidade, de reconhecer Jesus, como Deus, e adorá-Lo, na hora da aprovação, eu preciso fazer isso, na hora da bonança, eu também, preciso fazer isso, quando Deus me abençoa, eu preciso lembrar, e adorar a Ele, foi isso que os gadarinos, fizeram, um coração, cheio de fé, meus queridos, espero que, que Deus tenha falado, com vocês, que a Palavra de hoje, possa produzir frutos, durante a semana, a gente vai passar, os MDDs, e o versículo da semana, também, que Deus esteja abençoando, a todos, boa noite.